Deixar e abrir de novo, né? Porque assim a galera que vai avaliar já tá vendo que eu tô no jogo, entrando aqui. Aí, ó. Tá inscrito no canal! Perfeito! Tá no modo normal, entrou no jogo. Desligou. Vamos de um suco. Você viu isso? Você viu isso? Sérieu isso? Eles estão! Obrigado, Cid Veloso! Vamos lá, hein, gente? Agora, hein? Cadê? Vamos lá. Um, dois, três e... Valendo! Oito minutos e dezessete! Tá no modo normal! Batemos o primeiro recorde mundial! Vamos lá! Final! Superchat! Não dá pra ler o superchat, não, Thiago! Caralho, Thiago! Não dá pra ler, não, mano! 34 segundos! 4 minutos! Você é grande, mas não é dois! Eu sou pequeno, mas eu sou metade! Boa noite, Diego! Pessoal do Hakusho, melhor anime que existe! Obrigado, borracha! Perfeito! Deus abençoe! Passamos! 1 minuto e 13! Salve, mister! E aí, NX! Salve, borracha! Esse boneco já chega na voadora, mano! Não veio, ó! Se ferrou! Delícia! Maravilha! Maravilha! Mano, vai, vai, vai! Anda, anda, anda! Vamos embora! Esse aqui é foda, mano! Ele fica atacando os bagulhos, mano! A primeira tem que dar 3! Por quê? Porque quanto mais golpe, tontei ele rápido! Seba! Aperta, 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 aperta! Foi, foi, foi! Caralho, borracha, mano! Vambora, vambora! Super chat! Super chat me atrapalhou, mano! Vambora! Beleza! Anda, anda, anda! Eu sou o Toguro! Salve! Daniel Aronjo, previato! Tá aqui, borracha! Vamos que vamos! Olha o Toguro aí, ó! Receba, Toguro! Receba! Bicho não cai, não, mano! O bicho é diferenciado no rolê, mano! Passamos, passamos, passamos! Colecionador, que hora que você aperta o botão? Eu aperto o botão na hora que eu perco o... Olha! Não, não pausa, não! Não pausa, não! Ah, mano! Eu fui ler o comentário, o bagulho pausou, saiu do emulador, mano! Perdi uns dois segundos, três segundos... Deixa eu bater também, caralhas! Caramba, mano! Olha, mano! Muito tempo perdido, muito tempo perdido! E aí, Soundbox? Confia, pai! E aí, Mundozapa? Ó! O bicho pula pro outro lado, já perco uns de um segundo aí, ó! Caralho, pai! Beleza! Foi, ó! Foi até rápido essa daqui, mano! E aí, Cláudio! Beleza? Cinco minutos! E aí, Cláudio! Defende não, pai! Apertei antes, ó! Apertei antes, ó! Elzamu! Salve! Speed, um do 64, que loot! Perceba! Perceba! Tempo bom! Tempo bom! Tempo bom! Nossa, mano! Vamos bater dois World Record, mano! Confia! Ah, você não defende embaixo, não, é? Ah, que delícia! Descobri que ele não defende embaixo! Vamos ver! Mano, seis minutos e quarenta, pai! Tá dentro de quem, mano? Mano, cadeira! Tá dentro de quem, cadeira? Tá dentro de quem? Final! Dois World Record, cadeira! Dois World Record, mano! Tá dentro de quem agora, cadeira? Jogando de Usuki, borracha! Tá lá, pai! Tá lá, mano! Dois World Record numa live só, borracha, mano! Cê é maluco, véio! Os borracha tá emocionado, mano! Dois World Record, mano! Caralho, pai! E eu salvei abaixo dos sete minutos do cara, mano! Agora a gente vai pro modo difícil! Nós vamos pro modo difícil! Resetando o game! Vamos pro modo difícil! Coloca um pra frente! Agora no modo difícil, vamos ver! Vamos ver assim, mano! Com o Usuki! Pra galera que tá chegando agora, 162 pessoas! Mano, acabamos de bater dois World Record, mano! Caralho, borracha! Caralho, borracha! O primeiro meu foi quanto? Foi seis minutos e quanto? Toma! Faz o mês! Caralho, borracha! Caralho, borracha! Obrigado.